Muito legal os jogos aqui no mestre, tá? O que importa é a experiência, né? Não vou pegar golds. Mas os caras querem fazer 3v1? Vai ficar fácil pra mim. Que porra, velho. Eu trabalho com lacre. Que dive horrível, parece prata. A sombra que eu tava de head mesmo, cara. Tchau.